Líderes e parlamentares do PSDB como senador Aécio Neves receberam o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na entrada do Senado. Ele veio à Brasília para a solenidade dos 20 anos do Plano Real. Foi como ministro da Fazenda do governo Itamar Franco em 1994 que Fernando Henrique comandou a criação das medidas que trouxeram a estabilidade econômica ao Brasil. Implantou o plano que mudou a história do país. Quando você lidera um país, você tem que falar com o país com sinceridade, mostra a dificuldade e aponta um caminho, porque o povo vem. Isso que nós fizemos, está na hora de fazer outra vez, não moeda, porque o Real está aí, já são 20 anos. Isso é um orgulho para nós brasileiros, temos uma moeda que vale. Um plenário lotado por parlamentares e integrantes da equipe que elaborou o Real, como os economistas Gustavo Franco e Edmar Baixa, ouviu o discurso do senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, um dos autores da solenidade de comemoração do Real. Nenhuma outra reforma econômica na nossa história recente foi mais transformadora do Brasil que o plano real, que este ano alcança duas décadas. Nunca é demais, mesmo que superficialmente, lembrar o cenário crítico que prevalecia até então. Em abril de 90, a inflação acumulada em 12 meses era de 6.821%, absoluto recorde até hoje em nossa história. Foram mais de 10 anos de inflação acima do patamar de 100%. A média da década alcançou inacreditáveis 694%. Digo isso apenas porque para as novas gerações, especialmente para elas, que nos ouvem, que não vivenciaram a ruína da interinflação brasileira, parece uma realidade absurda, impossível de ser associada ao país que somos hoje. Estamos prontos para retomar o nosso destino e começar a escrever, junto com os brasileiros, novas e belas páginas da nossa história. Muito obrigado. Em um tom emocionado, com pitadas de humor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso relembrou o país que existia antes e o que foi construído a partir do plano real. A construção de uma nação não é fruto de uma vontade isolada. Ela é um trabalho de orivezaria e que requer uma convergência de esforços. E foi isso que nós fizemos quando nos tocou o momento de enfrentar a questão da inflação. Nós não viemos do zero. Os planos anteriores ensinaram. Se os líderes não têm conhecimento das coisas, não têm a ousadia e também não têm a humildade para saber que sozinhos não resolvem, não avançam. Se algum papel eu tive, foi o papel de ser o porta-voz de um clamor que estava no Brasil. O Brasil não aguentava mais a imprevisibilidade gerada pela inflação. Depois da cerimônia, Aécio Neves afirmou que o plano que acabou com a inflação no Brasil no passado foi o maior programa de inclusão social no país e permitiu melhorias para todos os brasileiros. E se há um ponto fundamental para essa melhoria, melhoria da condição de vida da população, melhoria das expectativas do mundo em relação ao Brasil, foi exatamente o plano real. Eu me orgulho muito de estar aqui hoje ao lado do presidente Fernando Henrique, dos principais construtores dessa extraordinária transição. Foi o momento de nós demonstrarmos que apenas a união de forças, apenas um esforço coletivo permite que o Brasil avance. Portanto, foi uma bela festa, uma bela homenagem àquele que foi o mais sólido plano de estabilidade da moeda dos últimos 50 anos feito no mundo. Aécio Neves lamentou a ausência de representantes do governo federal na solenidade e lembrou que o PT negou apoio ao plano real quando a população sofria com a hiperinflação. Eu apenas me surpreendi ao ver uma celebração tão importante para o trabalhador brasileiro, para o salariado brasileiro, como essa do plano real, não temos aqui sequer um representante governista. Não tivesse havido o plano real, não tivesse havido a estabilidade da moeda, não teria havido o governo do presidente Lula com crescimento econômico. Eu acho que o PT não se fez presidente aqui hoje por constrangimento, constrangimento daqueles que consideraram lá atrás o plano real um estelionato eleitoral simplesmente porque não atendia aos interesses da sua candidatura presidencial.